Olá, queridos amigos que nos acompanham semanalmente nos nossos estudos das obras do benfeitor Manuel Filomeno de Miranda, nesse momento em que estamos estudando esta obra grandiosa, Grilhões Partidos. E hoje nós daremos seguimento ao estudo, estaremos adentrando ao capítulo 20, estaremos aqui acompanhadas da nossa queridíssima Eulália, que nos conduzirá às reflexões da noite, e para que nós possamos, então, nos unirmos nesse início de trabalho, levarmos os nossos pensamentos, vamos pedir para que Eulália nos conduza em prece. Seja bem-vinda, Eulália. Boa noite, Ângela. Boa noite a todos que conosco se vinculam, e principalmente que se vinculam a um plano espiritual, sobre a égide do Cristo, sob o amparo dos benfeitores de Manuel Filomeno de Miranda, da nossa amada Sueli, e vamos orar, rogando a Jesus, o divino e incomparável amigo, a esses benfeitores que se debruçam sobre a nossa pequenez, empenhando todo o seu devotamento para nos esclarecer e poupar dores atrozes. Ah, benfeitores e irmãos, inspirai-nos para que os nossos propósitos não se percam em nosso ego, em nossas particularidades, porque há tantos esclarecimentos, há tanto estudo no capítulo de hoje, estudo que vem engrandecernos, fortalecernos, e ao mesmo tempo refrigerar-nos a alma mergulhada nas aflições da terra, para que nunca, nunca desistamos de Jesus, a quem rogamos envolver a todos que se vinculam encarnados e desencarnados, abençoando-nos hoje e sempre. Que assim seja. Que assim seja, querida Eulália, com essa prece inspiradíssima, nós vamos iniciar os nossos estudos, então, hoje, e como falamos, o nosso, a nossa tarefa, hoje, está centrada em torno do capítulo 20 desta obra. À medida em que nós estamos adentrando ao estudo, à medida em que nós vamos passando capítulo a capítulo, semana passada, ouvimos aqui Sara, João, que nos trouxeram aquela dinâmica interessante do estudo. Hoje nós vamos dar seguimento também um pouco a essa dinâmica e o capítulo que nós estudaremos, então, o benfeitor Manuel, pelo menos de Miranda, intitulou Incursão ao Passado. Então, nós vemos que vamos dar um passo importantíssimo no entendimento de todo esse drama, de todo esse envolvimento de Esther e Matias. E vamos, então, iniciar com a nossa querida Eulália, que vai dar aí o pontapé inicial para o nosso estudo. Vamos em frente, então. É muito importante ressaltar a pergunta 872 do Livro dos Espíritos, que nos recorda que em nenhum momento o nosso livre-arbítrio é tolhido e nem tampouco existe a fatalidade do mal. Os atos que praticamos não foram previamente determinados. Os crimes que cometemos não resultam de um destino firmado. Nós podemos escolher, mas as consequências advirão e seremos convocados por prova ou por expiação para tratar os arrastamentos morais. Esse é o corpo central das obras de Manuel Filomeno de Miranda. Neste capítulo, de forma especial, nós vamos perceber como o coronel Santa Maria e sua esposa, agora despertos pelas luzes do espiritismo, realmente considerando as interferências espirituais, as pendências morais de todos nós e já a par do relato de Matias, eles retornam ao lar. E é extremamente interessante porque vão fazer parte da continuidade da tarefa agora nas paisagens do mundo espiritual. E o que primeiro se ressalta é que aquele lar, depois das advertências amorosas, nunca mais deixou de se abrigar no Evangelho do Cristo. Então, Manuel Filomeno de Miranda nos afirma havia no lar ora abafejado pelas saturações da prece constante e sob o contínuo das vibrações edificantes. Paremos aqui para recordar que não é o fato de fazermos uma oração que vai modificar a esse nível o ambiente vibratório do nosso lar. Mas é atendermos ao ensino que recebemos e nos investirmos de uma força cada vez maior, determinada a mover-nos em direção à reforma íntima, a domar-nos as nossas más inclinações. e toda essa ambiência provava que o casal vinha atendendo essa primícia, essa necessidade. Encaminharam-se depois da leitura de obra edificante, dos comentários, da oração, adormeceram e foram então recolhidos, por assim dizer, pelas entidades que se mantinham ali com o objetivo de desvincular-los, porque o desvinculamento do corpo, a emancipação da alma, do qual o livro dos espíritos nos reserva um capítulo especial, infelizmente ainda não é compreendido e aproveitado devidamente por nós. Temos dificuldades de nos desprendermos do corpo, da ambiência material, e muitas vezes facultamos uma psicosfera tão deletéria, a presença de espíritos que se vinculam a nós, que o simples desprender nos faz retornar imediatamente ao corpo. todo esse momento poderia ser dedicado ao aprendizado, ao trabalho, em colônias no mundo espiritual, muitas vezes apreladas às nossas casas espíritas, porque o que menos falta ou não falta é trabalho para quem quer se dedicar ao bem. Eles foram levados de retorno à ambiência da casa espírita, encontraram-se com outros espíritos bem-fazejos, encarregados de trazer outras pessoas, e ali encontraram o médium Shoel, que era o que mais facilidade tinha com essa ambiência de desprendimento. E naquela noite, de forma especial, apresentaram a sua consorte desencarnada que o auxiliava. Eu achei isso lindo, Ângela, porque quando a gente pensa que os nossos amores partem, só a possibilidade de compreendermos esse retorno para a casa, mas não a separação, então fazia com que eles colaborassem um com o outro, e ela, no limite do que era permitido, o ajudava na sua tarefa de dedicação à mediunidade. Todos os que vinham chegando envolviam-se nessa conversa, nessa tertúlia edificante, e chegou o momento em que Bezerra de Menezes, o benfeitor responsável pela condução da tarefa, fez uma convocação. Essa convocação é muito importante, e nós, então, viemos ressaltar aqui, retirando do livro dos médiuns, no seu capítulo 31, Dissertações Espíricas, onde o codificador elabora uma coletânea de mensagens dos espíritos que erigiram a doutrina espírita, e dividiu essa coletânea em três partes, a primeira sobre o Espiritismo, a segunda sobre os médiuns e a terceira sobre as sociedades espíritas. É um capítulo imperdível, porque vai falar, inclusive, das comunicações apócrifas. Então, no item 16, que é o primeiro sobre as sociedades espíritas, vem nos explicar essa convocação, a observância ao silêncio, e que mais tarde, quando encerrarmos a nossa parte, vai estar muito expressa na oração que Bezerra de Menezes nos oferece. Eles, os espíritos benfeitores nos dizem assim, por que não começais vossas sessões por uma invocação geral, uma espécie de prece que predisponha ao recolhimento, porque ficais sabendo, sem o recolhimento, só tereis comunicações levianas. Os espíritos bons só vão aonde os chamam, com fervor e sinceridade. Então, esse silêncio ao qual Bezerra de Menezes convocava a todos, não é o calar a boca, mas é o silenciar a agitação da alma, colher da espiritualidade, que tem a verdadeira dimensão da tarefa, da responsabilidade, as energias santificantes que nos faltam exatamente pelas nossas inclinações morais. Então, isso é muito interessante de ser observado. Só então, depois de convocar essa equipe, que não é qualquer equipe, nos dá a impressão, as primeiras pessoas que leem, de que, puxa, deixaram o coronel Santa Maria esposa, sim, pular etapas na casa espírita, ir direto para uma reunião mediúnica, primeiros tempos eram outros, as necessidades eram veementes, veementes, e, obviamente, essa indicação veio do mundo espiritual, porque sabiam que lá no fundo, o coronel Santa Maria não era um homem desvairado, um homem corrupto, vicioso, senão no nível de todos nós. e o sofrimento, como sempre, o último recurso da espiritualidade, amadureceu muito rápido aquele espírito e o da sua esposa. Então, quando a ambiência se tornou equilibrada, ajustada aos padrões necessários, só então foram buscar E claro, segue aqui Manoel Filomeno de Miranda dizendo que os passes ministrados pelo irmão Melquiades com regular frequência na enferma, desde que for iniciada essa terapêutica desobsessiva, com o afastamento de Matias, o obsessor, em busca da vingança que ele considerava como todos os vingadores, a justiça. Então, da agressividade, da apatia que eram os seus estados emocionais normais, ela passou a reflexão, a ter momentos de lucidez e discernimento que lhe eram um refrigério para a alma, para aquele tormento ao qual ela parecia indefinidamente sucumbir. Lamentavelmente, nos diz o benfeitor, ela fora negligenciada, porque para a ciência médica materialista, o paciente que apresenta um distúrbio desse nível e não consegue uma melhora efetiva conforme eles aguardam dos medicamentos utilizados, eles simplesmente se cansam e desistem. Então, aqui, ele faz uma citação que eu, particularmente, sou muito apaixonada em relação ao doutor Felipe Pinel, esse homem ímpar, esse médico francês que se dedicou ao estudo da mente humana e que libertou os aprisionados intitulados loucos detidos nos asilos de Lebesetre para homens, La Salpetrière para as mulheres, dentro da universidade do hospital de mesmo nome em Paris, onde nós temos como referência, porque foi lá que desencarnou a princesa Daiane. Então, imaginem que nesse período pós-revolução francesa e no transcorrer, todos aqueles que se tornavam indesejados para os poderes políticos e da alta nobreza eram atirados às celas pútridas nos subterrâneos do Lebesetre, do Salpetrierre, onde não recebiam tratamento, às vezes nem o alimento, eles eram simplesmente condenados a morrer lentamente. E o doutor Pinel resolveu investir, porque com tantos recursos que a medicina alcançava, e nós vemos isso na atualidade, ele tinha certeza que aquelas pessoas poderiam ser recuperadas e reintegradas à sociedade, mas para isso ele travou uma batalha hercúlea, ele foi contra toda a sociedade médica, mas em 1893, quando ele, perdão, 1793, quando ele assume pela primeira vez o Lebesetre, ele estabelece uma nova era para a psiquiatria, ele inaugura um momento ímpar para a humanidade, em que as doenças mentais, conforme ele mesmo diz, são fruto do estresse a que a criatura humana se entrega para atender a todos os padrões vigentes da sociedade materialista, ele inaugura uma era de recuperação que modificou o tratamento dos doentes, dos transtornos, ele classificou neuroses, psicoses, e quando ele teve que ser reconhecido, alguém lhe fez uma pergunta, mas e se não os puderes curar, o que farás com eles? A malosei. Este capítulo, só por esse trecho, ele já vale, porque ele nos fala que o medicamento eficaz para a cura de todos os males é sem dúvida nenhuma aquele que Jesus nos exemplificou, que é o amor. Iniciado o cometimento, o estéril colocado próximo aos pais, Matias também sendo trazido, totalmente inconscientes ainda, nós vamos perceber a dedicação, o trabalho de assepsia levada a efeito pelos benfeitores espirituais, que se assemelha a um centro cirúrgico, onde todo tipo de infecção ou de infestação mental, pelas presenças de vibriões resultantes das ideoplastias habituais, quer dizer, que nós cultivamos de forma normal e nem nos damos conta que contaminando nosso campo mental, estamos nós contaminados, contaminamos o nosso corpo físico, o nosso sistema imunológico se deprime, com ele todo o nosso corpo, e como nós ainda não somos senhores da espiritualidade, ainda não temos noção daquilo que nos compete, facilmente passamos a ser manipulados pelos espíritos infelizes, carregando conosco um campo mental de pessimismo, de desistência, abrigando ideações criminosas, corruptas, viciosas, e até mesmo suicidas. Então, eles nos falam aqui de aparelhagens utilizadas, algumas se assemelhando a aquecedores terrestres, a base de resistências elétricas, que produziam especiais ondas de calor e simultaneamente lâmpadas de emissão infravermelha e ultravioleta. Olha que interessante, nós fomos buscar a luz infravermelha coincide com a faixa de energia necessária necessária para fazer vibrar. Então, imagine aquele campo mental adensado, paralisado, pela nossa ociosidade moral, pela zona de conforto em que nos permitimos ficar, e essa irradiação infravermelha entra para sacudir essas estruturas, para atritar, ou seja, movimentar os átomos uns em relação aos outros, de uma substância sem provocar uma reação. Então, muitas vezes, nós nem percebemos que esse trabalho está sendo feito pelos benfeitores. Logo a seguir, a incidência ultravioleta, radiação mais energética da luz solar. porque não podemos trocar vitalização das energias que estavam contaminadas, que estavam, muitas vezes, incidindo negativamente, adoentando o nosso campo psicológico e biológico. Ao mesmo tempo, delicada a aparelhagem de som e imagem transmitia tudo o que acontecia para fora dos muros de defesa da casa, onde muitos transeuntes eram atraídos pelo labor e os eficazes comentários, que nós chamamos os diálogos de esclarecimento, a vibração do grupo. Então, voltamos novamente ao livro dos espíritos, desta vez, ao capítulo 29, reuniões e sociedades espíritas, item 330, uma reunião, estou olhando o horário aqui, uma reunião perfeita seria aquela em que todos os seus membros animados de igual amor pelo bem só trouxessem consigo espíritos bons, quem nos deram. E, ao mesmo tempo, no mesmo capítulo 29, no item 324, eles nos classificam ou nos oferecem as classificações de uma reunião espírita, as suas características e a finalidade com que elas são dirigidas, frívolas, experimentais ou instrutivas. Claro, obviamente, esta era instrutiva o suficiente para dar um up a caminho da recuperação moral desses espíritos tão seriamente envolvidos. fala também de aparelhagens que pareciam, lembravam os secadores de cabelo e que eram aplicados em operações de hipnose mais profunda, criando condicionamentos subliminares, com fixação de imagens positivas, coisa que nós, de livre e espontânea vontade, no uso do nosso livre-arbítrio, não temos feito conosco mesmo. toda essa aparelhagem vai sendo descrita e ela serve para preservar aquele ambiente de incursões mentais, de espíritos desestruturados, porque como vemos nos capítulos anteriores, não era apenas Matias que se dedicava ao desforço, embora ele estivesse à frente desse desforço, mas, obviamente, ele tinha os seus sequazes, os associados, que se alimentavam com ele, não apenas das vibrações descompensadas, dos complexos de remorso e culpa, que trazemos de forma, às vezes, muito inconsciente, a Ângela domina totalmente esse assunto, para nos falar como eles respingam nas nossas atitudes diárias, sem que saibamos que eles procedem de nós mesmos. E, obviamente, vamos ressaltar aqui do livro Nas Fronteiras da Loucura, recepção da ideia perturbadora, Manuel Filomeno de Miranda nos diz assim, não apenas por processo de desforço pessoal, em que os desafetos se buscam para produzirem-se males e cobranças injustificáveis, como por fatores de variada motivação, assimilam-se ideias e pensamentos pela simples sintonia. Então, não é só porque temos espíritos que procuram vingar-se de nós que nós podemos sofrer situações como essa que a Esther vinha passando e todos os seus familiares, mas a vigilância sobre os nossos pensamentos. O próprio Emmanuel, no livro Roteiro, ele nos fala algo assim muito profundo, o homem permanece envolto em largo oceano de pensamentos nutrindo-se de substância mental nossa e dos nossos afins e vice-versa. Então, toda essa condição de assexia, toda essa aparelhagem que nós já tivemos a oportunidade de visualizar num salão de palestras, como se fossem grandes exaustores sugando, por assim dizer, as energias mentais dos frequentadores, mas também dos trabalhadores, porque nós ainda não caímos em si da responsabilidade que nos compete e essa responsabilidade é um convite à melhoria íntima, porque ao nos dedicarmos a estarmos melhores naquele dia, acabamos nos acostumando a ser melhores todos os dias. Então, aquela energia putrefada, contaminada, negra, como o piche, era recolhida, passava por uma série de equipamentos que se assemelhavam às máquinas de hemodiálise e recebiam fluidos do mundo espiritual, da natureza e posteriormente achei isso muito interessante, vaporizavam na câmara de passe, onde aqueles que julgavam não ter recurso nenhum, muitas vezes aspiravam de volta os fluidos adensados que os benfeitores espirituais, nesse equipamento especialíssimo, devolviam a crescido de vitalidade, de equilíbrio, para que nós, desconhecendo o processo, saiamos os mesmos para novamente repetir aquilo que Jesus nos dizia, vai e não tornes a pecar. Então, nós vemos aqui todo o trabalho dos benfeitores espirituais para o processo de incursão ao passado que iria dar a Matias e a nossa querida Esther todo o carinho, todo o investimento do mundo espiritual para que eles pudessem finalmente curar o amor que tinha adoecido no processo de desobsessão para que voltasse a ser amor. Ângela, gratidão mesmo. Delícia ouvir você até aqui, Olária, e a forma como você veio descrevendo o que o benfeitor Manuel Filomeno de Miranda fez nessa parte inicial do capítulo, quando ele, você nos trouxe essa descrição tão leve, porque é exatamente o que nós vemos no capítulo, que o benfeitor traz toda essa ambiência e nos leva a pensar nesses detalhes para que nós possamos entender a dimensão, a seriedade e a complexidade que envolve um trabalho como esse que foi realizado. É porque num olhar mais ligeiro, talvez nós pudéssemos entender que era apenas um processo de regressão de memória, o que é muito diferente. Então, nós vemos aqui isso que você nos trouxe, com a sua peculiaridade, a sua doçura, e nos falando sobre essa descrição que o benfeitor nos dá, faz com que nós cheguemos lá no ponto em que o doutor Bezerra de Menezes vai envolvido pela sua condição, e como o benfeitor coloca aqui, obedecendo a austera disciplina no exercício de tais elevados mistérios, o diretor com harmônica emissão de voz exorou, e aí o benfeitor Manuel Filomeno Miranda descreve essa prece que ele faz de uma forma tão profunda, porque essa é uma prece de entrega, e nós vamos ver aqui nos trechos que nós assinalamos, para que nós possamos, da mesma maneira que adentrar o conteúdo que nós estamos fazendo aqui do capítulo, também trazermos algumas reflexões sobre esses aspectos que ele coloca, porque se nós pensarmos na grandeza, na elevação desse espírito, doutor Bezerra de Menezes, ele diz, ele começa a sua prece dizendo que aqui estamos teus servos imperfeitos que reconhecemos ser, tentando, tentando, o ministério da caridade fraternal, que nos ensinaste com o exemplo da renúncia e do sacrifício, e aí ele segue dizendo que desinvestidos dos recursos que se fazem imprescindíveis para esses relevantes labores, não dispomos da necessária capacidade para discernir e ajuizar com segurança, atender e agir como te desejar, mas que vinculados, mais vinculados, diz ele, aos julgamentos humanos e às humanas reações, sentimos-nos impossibilitados de tomar as medidas melhor acertadas e enunciar as palavras na condição de terapêutica santificadora. Então, a gente já vê que o benfeitor conduz todos aqueles que estão participando a olharem para essa condição de imperfeição, porque se nós pensarmos isso que a Eulária tão bem descreveu, essa construção mental, essas ideoplastias que nós conhecemos, que são produto do nosso pensamento, essa prece do doutor Bezerra de Menezes já leva todos que estão ali participando a olharem para as suas condições, as condições precárias que estão ali, mas também trazendo mais a seguir na prece dele aquilo que era a intenção que os reunia. Então, ele coloca aqui que imantados por esses fluidos densos, nós, faz-se dar do nosso raciocínio e vagarosa a nossa ação. Em consequência, convidados a ajudar, conhecer mais para socorrer melhor. E aqui ele abre espaço, então, para pensar no objetivo que estava ali reunindo a todos quando iriam adentrar, mergulhar nesse passado, que o objetivo era conhecer mais, mas para socorrer melhor. Não era nenhuma atitude de curiosidade, não era nenhuma atitude de uma ação qualquer diferente dessa que fosse do socorro e do auxílio. Então, diz ele, procedemos como crianças caprichosas, que apenas desejam para agora, sem a responsabilidade de esperar, adiar, confiar e prosseguir inalteráveis no ar do labor. Essa é prece ainda do doutor Bezerra. E ele diz que, então, em face dessa nossa condição, nós, ele diz, recorremos à tua fonte de inexaurível bondade, suplicando inspiração, socorro e iluminação. E ele coloca a seguir, não nos encontramos aqui na posição de espíritos felizes ou mensageiros da verdade, que sabemos não sê-lo, mas na condição de irmãos igualmente necessitados, que na dor alheia identificamos a própria dor e na limitação imposta pela ignorância no próximo, descobrimos em nós as ausências de luz e sabedoria. E aqui, então, ele vai concluir essa prece, ele diz que há, entretanto, se dirigindo ao mestre, há, todavia, diz ele, amorável amigo, o desejo sadio de lenir as ulcerações que nos são apresentadas, oferecer a tua claridade aos que tropeçam nas sombras e doar as mãos ao trabalho para nos transformarmos em sireneus junto aos que desfalecem sob o peso da cruz que se impuseram por leviandade e loucura, teimando em desconhecer tuas santas lições. Essa prece que o benfeitor faz inaugura o segundo momento que nós temos aqui no capítulo que é exatamente quando aqueles enfermeiros, aqueles médiums ali reunidos passam a agir. Então, a partir de toda essa aparelhagem que a Eulália descreveu que está aqui no capítulo, o benfeitor doutor Bezerra vai falar sobre qual é o objetivo de estarem ali reunidos. Então, ele diz que naquele momento estão ali para estudar com maior profundidade o problema Esther Matias, nossos irmãos em prova libertadora. então, diz ele que vai remeter aqui aqueles que estão presentes aquilo que fora ouvido no capítulo anterior. Quando Matias se apresenta e discorre, descreve lá naquele encontro o porquê houvera se vinculado a Esther. Então, o vínculo que ele descreve como sendo o coronel Santa Maria, aquele que houvera esquecido a promessa que tinha feito naquele momento em que ele pediu socorro à mãe e à irmã e aqui o benfeitor doutor Bezerra descreve que conforme ouviam então o nosso Matias sentindo-se desconsiderado pelo genitor da paciente e atribuindo-se direitos de desforço que realmente não pode exercer ainda mais em considerando que a pseudo ofensa de que se diz vítima na qual ele incluiu a mãezinha e a irmã em verdade era improcedente dá então doutor Bezerra diz ouvindo ele dá-nos a ideia de que se fossem legítimas as acusações resgatava a filha ou o débito do pai então aqui novamente doutor Bezerra coloca essa colocação de que a postura ali de rememorar o passado não se não findava naquilo que houvera sido proposto que vamos lembrar que na conversa entre Matias né e aquilo que ele coloca trazendo a luz aquilo que o magoara o coronel Santa Maria então se coloca disponível auxiliar auxiliar a mãe auxiliar a filha então diz doutor Bezerra que se essa pseudo-ofensa fosse de fato levada em consideração daria uma falsa ideia de que a filha estaria pagando por um equívoco do pai e daí ele diz caso isso ocorresse defrontaríamos um grave acontecimento a depor contra a justeza das leis do equilíbrio e a segura insuspeitação da justiça divina nas ocorrências e engrenagens da vida então ele já aponta ali e diz não se trata desta colocação não se trata de apenas aquilo que houvera sido uma mágoa para Matias e ele diz que no processo que interliga esses destinos naquela rua de peleja compete-nos então aprofundar a pesquisa a fim de localizar a participação de Esther no intrincado da sementeira de ódio que ora frutifica em Doraceiro e aqui começa esse envolvimento daqueles auxiliares daqueles enfermeiros daqueles médiums fazendo com que esses espíritos Esther Matias sejam levados a recordar experiências então quando eles são despertados e aqui o benfeitor Manuel pelo menos Miranda vai descrevendo toda a sucessão de orientações que recebe então comandos que são dados para que se apliquem em passes inicialmente Esther Matias Matias Esther para que eles possam tomar contato com o que está acontecendo ali nós vemos que o médio Joel ali naquele momento tendo assistindo assistido também ao lado de assistindo também Esther ele vai envolvendo em fluidos ele vai inspirando e naquele momento ela desperta e naquele momento então quando ela desperta ela vê que está na presença dos pais né e aí então ela toma ali a postura da filha que recorre ao pai e o coronel Santa Maria busca o olhar no doutor Bezerra né na tentativa de saber o que ele deveria fazer e o doutor Bezerra então consente com um leve sorriso para que ele se dirigisse à filha e ele então inspirado o doutor Bezerra e isso o Manuel Fluminense de Miranda vai falar que só depois ele percebe que o que o pai fala para a filha vinha da inspiração do doutor Bezerra de Menezes e ele diz confia em Deus filhinha que as dores de hoje pronunciam a liberdade de amanhã da mesma forma que essas lágrimas retratam a prisão que erguemos no passado e nos empareda nos dias atuais e aí a filha então diz mas estou louca papai né retrucando e o pai logo lhe diz loucos estamos loucos nos encontramos respondeu com a paciência quando ferimos e fazemos o mal essa é a resposta que o pai dá a filha naquele momento quando porém sofremos de uma ou outra forma nos encontramos liberando da alucinação o desequilíbrio da mente é transitório mas o da alma é de demorado o curso então ali o Manuel Filomeno de Miranda diz que inspirado por doutor Bezerra então ele se dá conta de que aquilo houvera sido colocado falado pelo pai mas pela inspiração do doutor Bezerra porque tudo deveria transcorrer sob cuidadoso controle então se nós pensamos toda a descrição que a Olara nos fez até agora todo esse cuidado para que a reunião fosse sendo conduzida para esse essa culminância que nós vamos ver do recordar então imaginemos que uma ação ou que qualquer ação ali não estava descuidada então imaginemos porque o bem feitor interfere naquilo que o pai falaria para a filha porque aquilo fazia parte do cuidado também então Matias desperta ajudado pelo irmão Ângelo ele não dominou dominado por aquela surpresa ele pergunta de novo novamente eu me encontro encarcerado nesse círculo e ele diz mas nós não deliberamos já aguardar os resultados da tentativa de reabilitação do capitão então por que que eu devo enfrentá-lo outra vez e ele corre o olhar naquele grupo naquele momento e ali então vê Esther e Brada o que ela faz aqui já encolherizada então a jovem Antio aquele verdugo também estremece e começou a gritar modificando-se o aspecto então nesse momento o benfeitor descreve aqui que aquela serenidade que ela apresentava até o momento adquirindo e adquirindo uma certa lucidez na conversa com o pai foi rapidamente substituída pelo pavor e a tranquilidade que ela tinha na face pela máscara do horror então aqui nós vemos a configuração perispiritual dando o segmento já a esse mergulho essa incursão na memória essa incursão no passado e aí como que esperasse por aquele acontecimento o diretor doutor Bezerra prosseguiu sereno e concentrado então embora Esther seguramente controlada pela mente pelas vibrações do irmão Neuquíades ela se ergueu pela primeira vez revelando-se agressiva então ali diz narra o benfeitor que ela se aproxima de Matias na alucinação em que a surpreendera e agora colérica diz odeio-te sim odeio-te ou seja o ódio aqui toma aquele contorno a forma e ela retoma uma posição anterior e o irmão Ângelo então tem o cuidado bastante cuidadoso pôs-se a trabalhar na série do centro cerebral de Matias agora nesse momento fazendo-o recuperar no tempo recordar-se e também adentrar-se pelo passado e aí ele diz lembro-me agora infame traidor objurgou a enferma traíste-me e pagaste assim mesmo não te perdoei não se despreza uma mulher apaixonada que possui dinheiro e posição e aí então Esther naquele momento ao falar isso faz com que Matias naturalmente se conscientize daquelas daqueles diatribes e recorda e também revida bem eu sabia infeliz odiava teu pai mas sentia prazer em perseguir-te tudo está claro agora e ela diz então que ela não tinha pai que ele sabia que ela não tinha pai mas Matias ia revidar porém sob a direção mental do instrutor respondeu como eu não compreendi isso antes é ele é ele sim o infame olha-o diretamente procura recordar mudou de aparência no entanto é o teu mísero amante o odiento executor das tuas malfadadas ordens qual o pior dos dois o mandante ou o atuante e aí então segue-se esse diálogo que é riquíssimo porque nessas lembranças todo o ódio todo o vigor daquele ódio que estava lá impresso nesses inconscientes vem à tona e ela diz irei desforrar-me diz Matias irei desforrar-me nada de negociatas eu o antipatizava mesmo antes e não sabia por que se referindo ao pai de Esther então agora ele entende que aquela antipatia não estava apenas ligada ao episódio do capitão que não houvera cumprido a promessa de auxiliar a sua mãe e a sua irmã então diz ela sou eu quem vai vingar Esther Toró exploraste minha madureza roubaste me deixando o abandono a fim de ires viver com outra nunca te permitiria mandei matar-te e o faria outra vez por quanto meu ódio continua virgem tu está sob o meu comando e eu irei matar-te e aqui nesse momento descreve Emmanuel pelo menos de Miranda que a surpresa de Esther defrontando Matias causou-lhe um choque que lhe liberou as lembranças guardadas no inconsciente impelindo-a a reviver as atitudes inditosas dos dias agitados da última encarnação na Terra e então diz ele podíamos ajuizar agora com firmeza que a jovem débil e insana inspiradora de compaixão a padecer por um erro que o atual genitor houvera cometido sofria necessariamente com justiça entre mentes encontrávamos nela mesma as matrizes propiciatórias as ligações para o reajuste pelas trilhas da obsessão e aí ele diz que essas tomadas por onde vertiam e se renovavam essas ondas de ódio não aplacado é o que facultavam os plugues da raiva de Matias que se conectavam com vigor em perfeita sincronia com a antiga sicária e aí segue o benfeitor dizendo que as mãos fortes da lei alcançavam os infratores e os colocavam no cadinho da dor e aí mais adiante atua também o benfeitor atua também o doutor Bezerra de Menezes inspirando o médium Joel a aproximar-se e aqui nós vemos uma série é uma riqueza muito grande esses diálogos são muito ricos porque se trata exatamente é como se nós estivéssemos imaginando aqui uma intervenção terapêutica primorosa feita por por aquele que coordenava pelo diretor do trabalho um psicoterapeuta excelente que utilizando todos esses recursos que ele tinha auxiliado por aqueles que estavam ali naquela equipe aqueles médiums propiciava adentrar nesses núcleos que estavam no esquecimento do passado porque aqui nós temos que lembrar que lá em o livro dos espíritos nós temos um capítulo dedicado ao esquecimento do passado qual é a importância então se nós observarmos que esse trabalho todo foi feito todo esse cuidado que foi realizado pelo doutor Bezerra de Menezes e por todos aqueles envolvidos já fazia parte de um longo processo desde quando os pais de Esther inicialmente a condição daqueles que só identificavam nela a doença mental então nós podemos pensar que ali se saiu de um patamar em que a doença mental era entendida apenas como algo sem muita significação apenas uma espécie de determinismo de uma de um capricho da hereditariedade por exemplo dos genes de qualquer coisa que o valha naquela concepção materialista depois passa para uma nova concepção quando eles são levados a conhecerem os princípios da doutrina espírita e agora para um terceiro nível em que eles passam a entender que o adoecimento mental a que a filha estava situada se dava como consequência das ações do uso do livre-arbítrio é o que leva o benfeitor a iniciar o capítulo sempre se referindo ao que aquele de Olalha trouxe inicialmente quando ele vai falar sobre a questão do livre-arbítrio então ele inicia falando sobre isso porque todo esse desenrolar toda essa toda essa cena se dá exatamente porque no uso do livre-arbítrio num determinado momento esses espíritos comprometeram-se com as leis divinas e aí geraram como recurso da própria lei que é isso que a nossa doutrina que isso que a doutrina espírita de forma tão maravilhosa nos traz que a própria lei divina tem os seus recursos que não se trata de punição que não se trata de castigo que as leis divinas uma vez que tem a finalidade de nos conduzir à plenitude elas tem os próprios mecanismos de correção então é que nós vemos que esses espíritos todos e mais adiante vai entrar também a figura do coronel santa maria como participante também desse desse fato é aonde o bem-feitor termina quando ele induz também o mentor se aproxima aplica-lhe recursos magnéticos e propõe amoroso recorde meu filho quando encontramos jesus verdadeiramente descobrimos a vida recorde a fim de encontrar-se com a consciência e purificá-la no presente voltemos à cidade de braga recuemos os últimos dias do século 18 as notícias da revolução francesa braga a cidade reduto da fé a nobre cidade dos braganças originários da antiga fortaleza dos guimarães recorde e ao final então aquela face em face daquela sugestão no processo regressivo da memória há uma transfiguração que vai acontecendo no genitor da obsessa que vai modificando a sua aparência também e termina então o capítulo com a frase dita por este e que recobrava a memória o pai de Esther mas recobrando a memória deste período que é citado aqui e diz ele braga eterno santuário de Portugal berço de cavaleiros santos e nobres louvadas sejas e assim ele finaliza esse capítulo e é quando nós vamos ver por isso esse capítulo ele é riquíssimo porque ele vai é como se nós estivéssemos diante de um grande quebra-cabeças né Olária que vai fazendo essa junção de peças e quando cada capítulo que nós adentramos e que essas peças se conectam nós vamos vendo a grandiosidade que está envolvida aqui então nós pensamos que esses espíritos num determinado momento foram os causadores do escândalo ou seja aqueles que afrontaram as leis divinas e a misericórdia divina como não produz escândalo mas na descrição né no silêncio que opera nas leis do amor traz esses espíritos para junto de uma família para junto de uma convivência social em que eles possam se rearmonizar com as leis então nós vemos quanto a misericórdia divina que atua né mas aí eu olho então Angela você estava falando eu fui viajando contigo né fui viajando e aí eu me recordei que eu estou aqui preparando uma palestra e eu achei uma mensagem sobre Bezerra de Menezes que coroa tudo que aconteceu neste capítulo primeiro eu vou ao próprio capítulo quando diz assim não são os espíritos operosos anjos detentores do conhecimento total e da total sabedoria evoluem adquirindo experiências que constituem conquistas que se incorporam ao patrimônio de que são detentores patrimônio que o Bezerra de Menezes tinha em alto lastro que fez com que ele pudesse porque é bom que a gente recorde isso que esse trabalho de incursão ao passado não está acessível para qualquer um de nós porque a Gênesis no capítulo 14 os fluidos item 45 abordando obsessões e possessões resume tudo diz assim é preciso ter o direito de falar com autoridade e esta autoridade não é dada senão a superioridade moral que ele tem de sobra mas como nós estamos falando de reunião mediúnica se você nos permitir retiramos uma lição do livro Momentos de Ouro de psicografia de Chico Xavier e por Espíritos Diversos a lição A Diferença por Irmão X e fala de uma reunião mediúnica que chegava ao final e através de um médium Bezerra retinha a palavra ele distribuía consolações quando um companheiro encarnado alvejou com azedume Bezerra não concordo com tanta máscara no ambiente espírita estou cansado de tartufismo falo contra mim mesmo eu posso acaso dizer que sou espírita cristão vejo-me fustigado por egoísmo intolerância avareza e ciúme cometo desatenções e disparates reconheço-me frequentemente caído em maledicência e cobiça ainda não vencia a desconfiança nem a propensão para ressentir-me quando menos espero chafurdo-me nos erros da vaidade e do orgulho involuntariamente articulo ofensas contra o próximo a ambição mora comigo e por isso agrido os meus semelhantes com toda a força da minha brutalidade a crítica o despeito a maldade a imperfeição me seguem constantemente posso declarar-me espírita com tantos defeitos o venerável orientador espiritual respondeu sereno eu também meu amigo ainda estou em meio de todas essas mazelas e sou espírita cristão como assim revidou o consulente agitado perfeitamente concluiu bezerra sem alterar-se todas essas qualidades negativas ainda me acompanham só existe porém um ponto meu caro que não posso esquecer é que antes de ser espírita cristão eu fazia força para correr atrás de todas elas e agora que sou espírita cristão faço força para fugir delas todas e sorrindo acrescentou como vê há muita diferença achei excepcional essa essa é uma passagem belíssima né Lália porque ela é tão impactante ela fala exatamente da nossa realidade e sempre o doutor bezerra né com essa com essa sua capacidade ímpar de falar tanto né porque esse exemplo é isso quer dizer ainda estamos às voltas com todas essas mazelas mas há uma diferença entre nos chafudarmos nelas né nos voltarmos e nos alimentarmos delas ou nós estarmos já fazendo esforço para fugirmos delas sairmos né e eu gostaria também de trazer uma fala do doutor bezerra hoje nós vamos encerrar o nosso estudo falando dele Olália é uma uma frase do doutor bezerra que está nessa obra conectando ciência saúde e espiritualidade que abre e inaugura a obra uma frase belíssima porque quando nós vemos toda essa caminhada que houve né de estere então transitando inicialmente pela ideia da loucura como doença mental os pais extremamente materialistas depois sendo levados a pensar em algo mais e agora culminando nessa retomada das vidas passadas doutor bezerra tem uma frase que diz o seguinte a ciência nadará em um oceano de incertezas enquanto não distinguir as causas físicas das morais para poder aplicar as doenças os meios corretivos linda frase que nós entendemos que é exatamente o que nós vemos nesse capítulo a terapêutica adequada sendo utilizada para a causa adequada que não era apenas algo da esfera da matéria a Eliana Angela Eliana Prugner está pedindo aqui para repetir o capítulo do livro dessa mensagem o livro é Momentos de Ouro a mensagem é A Diferença pelo Irmão X que ótimo assim eu acredito que encerramos esse capítulo certamente nós poderemos ficar aqui com os amigos compartilhando mais muitas ideias mas fica o convite para que mergulhem mergulhem nesse capítulo e tirem daqui essa seiva que aqui está e são todas orientações profundas para todos nós que vamos colhendo uma gotinha cada vez para que possamos nos fortalecer deixo as últimas palavras com você querida Olália as palavras são gratidão por bebermos de uma fonte inesgotável através dos livros de Manuel Filomeno de Miranda sob a orientação de Bezerra de Menezes que nos pede atendermos Jesus amar porque o amor cura todas as feridas gratidão Ângela gratidão a todos e aos nossos coordenadores amigos abraço verdade Olália que deixamos um abraço a todos que nos acompanham semanalmente que estão conosco convidamos para que na próxima semana estejam aqui porque vamos dar segmento o capítulo 21 que vem também recheado de muitas descobertas aqui para todos nós então obrigada Olália foi uma honra dividir contigo este estudo e nos vemos logo mais nos próximos capítulos um grande abraço a todos até lá